O que é o Big Brother? Mas pra nós, sabe, cenas marcantes e tudo mais, sabe, isso não agrega ao jogo. Eu acho muito pouco pra uma pessoa dentro chegar na final e precisar ser campeã. Agora, você acha que a Juliette foi pelo mesmo caminho? Você acha que ela ganhou muito pelo vitimismo? Ah, e detalhe, ninguém tá entrando aqui no mérito da cor da pessoa, de onde ela vem, nada, zero. A gente tá falando de jogadora e de pessoa. Não importa a ideia, nada disso, mas assim, você acha que a Juliette foi pelo mesmo caminho da Thelma, ganhou desse jeito, sabe, meio que, ai, as pessoas sempre tem perninha de mim, não sei o que. Você acha que a Juliette ganhou assim ou ela foi uma boa jogadora? Cara, eu acho a Juliette um pouquinho diferente. Ela não foi também planta, entendeu? A gente há de cumprir que também coloca como minha opinião. Ela não foi planta, entendeu? Ela soube lidar com as diversidades que ela encontrou lá dentro. Ela soube lidar com as pessoas que deram... Que deram como se fosse... Gatilho, né? Gatilho pra que ela pudesse, entendeu? Exatamente. Deram gatilho pra que ela pudesse jogar daquela forma. Ficou uma forma antipática? Pra algumas pessoas, pra alguma parte do público? Ficou. Ficou massificante do que ela queria expor de questão de... Ah, de nordestino, não sei o quê. Também ficou. Mas, meu irmão, ela teve... A gente há de convir que, meu irmão, ela participou de poucas e boas ações dentro da casa, entendeu? Principalmente de discussões, de temas, de debates e tudo. Ela foi... Entendeu? Conseguiu se... Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não... Não achava, pra mim, em termos de reage, que ela deveria ser campeã. Pra mim, o Gil foi o cara que se entregou. Porque eu sou... Eu vou sempre... Eu vou estar sempre do lado das pessoas que são originais. Tá entendendo? Porque ela foi original? Sim, foi. Só que a partir do momento que ela... Os gatilhos deram a oportunidade pra ela e ela percebeu inteligentemente de que ela podia usar aquilo ali... Isso. De que ela podia usar aquilo ali, ela começou a ser um pouco artificial. E eu percebi isso. É a minha opinião. Eu percebi isso. Então, assim, pra mim, o jogo... Principalmente, qualquer tipo de reage. Pode ser Big Brother, pode ser A Fazenda, pode ser qualquer outro. As pessoas têm que ser originais. Têm que se jogar, têm que se entregar. Errar, acertar, meu irmão, pedir desculpa, chorar, sorrir, dançar o cara. E isso, pra mim, lá dentro de todos, o Gil foi. Existiram outros. Existiram. Mas nessa edição, pra mim, o Gil deveria ter sido o melhor. O campeão, desculpa. É. O Gil, ele, tanto como jogador, tanto como pessoa, a gente realmente era fácil se identificar com ele. Era um rapaz muito verdadeiro. Um cara que se abriu pro jogo. Um cara que ria, chorava, que dançava, que errava, que... Enfim. Você botava a câmera no Gil e ele tava fazendo alguma coisa que te gerava alguma reação. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Exato. Isso é entretenimento. Isso é reality. É entretenimento. É entretenimento. E você disse que a Juliette passou a usar os gatilhos. E, realmente, uma coisa que muitos reclamaram também foi a maneira, porque, assim, uma hora ela era menininha, quietinha, é aquela que... Ah, então... Outra hora ela era uma pessoa totalmente diferente, entende? A advogada, empoderada, sabe? A personalidade dela mudava assim. É verdade. É verdade. Você acha que se tornou um personagem? Você acha que ela se tornou um personagem no jogo? E deixou de ser uma pessoa real? Ela... Boa... Eu acho que do... Não vou dizer do meio. Mas lá pro finalzinho já, ela se tornou. Do finalzinho em diante, ela já se tornou. Entendeu? Ela sofrou muito no início. Ela viu que ela não ia se dar bem. Mas, cara, isso foi parte inteligente dela. É como eu falei agora... É como eu falei agora há pouco da Rafa Kalimann. Cara, foi inteligente. Ela soube lá dentro lidar com esse tipo de situação. Tá entendendo? Então, assim, ela conseguiu ver esses gatilhos que davam... Que ela achava que dava suporte pra ela. Pra que ela pudesse ir mais além no jogo. Usou-o dessa forma, entendeu? Como eu falei também. Artificial, personagem, foi um fake. Não é pra tanto. Mas que ela se utilizou disso aí, sim, claro. Tá entendendo? Tchau. 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 Tchau.